Você já conhece essa linda oração que se faz antes de sair de casa? Se ainda não, eu vou te ensinar. Se você já conhece, então por favor, reze comigo. Deus, agradeço por todos os livramentos até hoje. Sei que teve muitos momentos em que eu nem percebi, mas o teu cuidado e proteção me garantiram segurança. Senhor, tu és soberano e misericordioso. Te peço perdão por minhas falhas e erros. Minha vida está em tuas mãos. Te peço, Pai, que me acompanhe por onde eu for. Dê ordens a teus anjos para guardar a minha vida, minha casa e minha família. Esteja conosco ao sair e ao voltar. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Você se sente sozinho? Busca por respostas? A oração pode ser a luz que guia o seu caminho. Inscreva-se no nosso canal. Encontre conforto, inspiração e um senso de propósito. Eu compartilho aqui reflexões, meditações guiadas e orações poderosas para te ajudar a conectar-se com o divino. Juntos, vamos construir uma comunidade de fé e amor. Eら www. Aubrey Sedol Bíris overlap Bíris A Bíris A